. Telefone com fio TCF2000 da Eugene. Um aparelho versátil e fácil de usar. Ideal para sua casa ou para estações de trabalho em seu escritório. A indicação luminosa de chamada mostra que o telefone está tocando. Perfeito para ambientes mais barulhentos como oficinas ou bares. Com a função chave de bloqueio, você desabilita o teclado do aparelho, impedindo que ligações sejam feitas sem o seu consentimento. Possui ajuste de volume da campainha e as funções de rediscagem pausa, flash e mudo. E para quem tem pouca disponibilidade de espaço, o aparelho pode ser instalado na parede. Disponível nas cores branca e preta para maior harmonia com sua decoração. Telefone com fio TCF2000. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugene. Há mais de 60 anos na casa de milhões de brasileiros. Música 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 Música